Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e duas notícias bem rápidas, né, pra mostrar pra vocês, pra dizer que a gente não falou e tal. E eu acho que vale muito a pena, né, vocês estarem cientes disso também. Então é óbvio, vamos comentar sim. Mas antes, já arrebenta no botão do like, que muito fortalece, ajuda o que eu faço aqui, faz com que o nosso vídeo seja elevado, né, na plataforma. E se você quer ajudar, quer contribuir, quer ver o canal crescer com saúde, eu conto muito com o seu like já no início do vídeo, beleza? Obrigado você que foi lá. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo e gostando. Se inscreva, ativando o sininho pra não perder nada. Galera, sem mais enrolação, dá só uma olhada. A gente fez um vídeo recentemente, né, falando sobre o novo Roadmap da Ubisoft que eles postaram em relação a Assassin's Creed Valhalla. E aqui a gente consegue ver, né, já falei pra vocês que na próxima semana, agora na terça-feira, nós teremos uma atualização de título, né, a 1.3.2. Nós não sabemos o que ela vai trazer, mas acredito que vai preparar o caminho, como eu falei pra vocês, pro Discovery Tour Viking Age, que vai estar chegando duas semanas depois, né, do dia 5 de outubro, ou seja, dia 19 de outubro. O Discovery Tour, a gente já falou sobre ele aqui também. Nós vamos jogar, né, com alguns personagens diferentes de Eivor, né, a gente só jogou com Eivor o jogo, seja Eivor masculino, feminino. Mas agora nós vamos conhecer uma galerinha nova. E vai ser algo mais focado na vida do povo Viking, nas histórias nórdicas, né. Mas, como a gente pode ver logo ao fundo dessa imagem, vamos ter uma pitadinha de mitologia também. A questão, galera, é que hoje, dia 1, né, de outubro, né, eu sei que esse vídeo tá sendo postado dia 2, eu tô fazendo no final do dia, né, do dia 1. A Ubisoft, ela postou, perdão, ela postou pra gente isso aqui, caras, ó. Deixa eu pegar aqui, tá na conta deles aqui do Twitter, deixa eu ver aqui pra cima, aqui, ó. Saca só, eles postaram esse tweet falando o seguinte, existem muitas recompensas desbloqueáveis no Discovery Tour Viking Age, Mas aqui eu posso mostrar, né, nós vemos uma prévia de dois desses itens. Este navio e conjunto de armadura e muito mais podem ser ganhos em Assassin's Creed Valhalla quando a nova experiência chegar dia 19 de outubro. Então, galera, a gente já tem um vislumbre aqui, ó, da nova armadura. Que uma, né, eu não sei, né, como eles falaram que a gente vai ter vários itens, deixa eu só, ó, tá tocando aqui a musiquinha aqui, peraí. Ó, como eles falaram que nós teremos vários itens, eu acredito que não vai ficar só nisso, né, aqui são apenas dois. Nós temos aqui uma armadura nova, eu tô tentando olhar nela, quer ver, cara? Deixa eu tentar dar uma pausada aqui, ó, pausa. Caras, aparentemente, ó, pelo que eu tô olhando aqui, é algo novo, tá? Se eu estiver enganado, eu peço pra vocês que comentem comigo, falam, Calil, ó, você tá enganado, isso aí é um recolor e tal, mas eu não me lembro desse traje em nenhum lugar. E isso é muito legal, Ubisoft, pô, não precisa ser um traje espalhafatoso, até porque a galera nem curte isso. Mas nós queremos coisas novas sim, então traga um traje legal, simplesinho como esse aqui, mas novo, né, e gratuito pra galera. Então, olha só, pessoal, peraí, pausa, deixa eu passar a costa ali de novo, a gente vai ver. É, a gente vai ganhar, então, claramente esse item, olha só. A imagem do Twitter, galera, é horrível, eles deviam ter postado isso em outro lugar, meu. Mas, ó, aqui já dá pra gente dar uma olhada mais ou menos, ó, aparentemente é novo mesmo, eu não me lembro, tá vendo? Achei bem legal e também teremos acesso a esse Dracar. Ó, aqui parece que escudos são uns javalis, aparentemente. Ó, aqui em cima, deixa eu ver, não dá pra ver, é muito rápido, saca? Deixa eu ver de novo, deixa ele passar. Ó, não deu pra ver, e o Acrostolio tá, aqui a cauda, eu acho, que do navio, do Dracar, né? Não dá pra ver direito, mano, mas eu tô bem ansioso pra ver esse conteúdo num todo. Como eu falei, este é só dois dos vários itens. E eu acho legal esse tipo de coisa, pessoal, porque impulsiona a galera a jogar, né? Os outros Discovery Tours tinham lá suas recompensas também, mas, mano, eu acho... O Odyssey eu não lembro. Honestamente, o Odyssey eu não lembro, mas o Origins você ganhava a cena branca e tal. Mas eles colocando agora várias recompensas, mano, instiga todo mundo a fazer 100% do negócio. É essa a ideia, Ubisoft. Quer que o pessoal jogue seus jogos? Mano, incita o povo a fazer isso. Como? Dando recompensas que valem, né? O tempo investido da galera no joguinho, pô. Então tá aí pra vocês verem, né? O novo traje, um dos novos trajes, acredito que tenha mais, espero que tenha mais, né? Ó, traje e o Dracar, pessoal. Fora isso, eu queria dar uma dica bem rápida aqui pra vocês. Deixa eu entrar aqui no jogo, ó. A gente tá aqui. Deixa eu aproveitar rapidão. Galera, esse vídeo eu vou programar ele pra ser postado 7 horas da manhã do sábado. Então você tá vendo. Se você tá assistindo agora, né? Nesse momento que ele acabou de sair, você tem aí pouquíssimas horas pra pegar isso aqui, meu irmão. Elmo de Cavaleiro Izo. Vocês sabem, né? A gente já mostrou, né? O conjunto completo dos Isos aqui no canal. E não reparem na hora ali em cima, né? Que tá 13 horas. Como eu falei, repito, eu tô gravando esse vídeo. Agora são 9 e meia da noite do dia anterior à postagem desse vídeo. Mas quando esse vídeo for disponibilizado, né? Você vai ter poucas horas pra buscar o seu Elmo de Cavaleiro Izo por 120 Opala. Eu vou mostrar ele com mais detalhes pra vocês. Eu falo poucas horas, pessoal, porque todo dia, às 11 horas da manhã... Deixa eu até colocar o áudio aqui do jogo, né, mano? Não tem pra que não colocar agora. É... Todos os dias, né? Às 11 horas da manhã, o jogo vira. Né? O jogo vira. E os itens que estavam lá mudam. Então, ó. Tá aqui. Deixa eu mostrar de perto. Olha aí. O traje do Cavaleiro Izo, ele é basicamente um recolor do traje de... Nilfheim. Deixa eu confirmar aqui o nome. Pra não falar besteira, ó. É isso mesmo, ó. Ele é um recolor desse traje. Vocês podem ver que é a mesma coisa, só que com cores diferentes. Olha só. Cores diferentes e um elmo diferente também. Então, se você tem algum interesse nesse conjunto, né? Se você quer, né, pegar todos os conjuntos, porque ele tem até um... Um... Uma gracinha a mais aí, que é quando você dá golpes fortes, né? Aparece uma asa atrás. É bem legal também, confesso. Mas de todo o traje, a graça dele, pra mim, é o elmo, cara. Então, se você tá interessado no elmo, aproveita. Antes das 11 horas da manhã, do dia 2 de outubro de 2021, vai lá e pega. Beleza, pessoal? É duas dicas, né? Na verdade, duas notícias. Uma é dica, outra é notícia. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo rápido, né? Eu sei que a gente tem vídeo todos os dias, praticamente, às 11 horas da manhã e às 18 horas, né? Início da noite. Mas esse aqui eu soltei extra, porque eu acho que valeria a pena comentar e mostrar pra vocês o que nos aguarda, né? Como recompensa do Viking Age, do Discovery Tour, do dia 19. Comenta aí o que você gostou. Muito obrigado, mais uma vez, a galera que me marcou no Twitter. O pessoal do grupo do Telegram, que mostrou também, me marcou sobre a publicação da Ubisoft. Vocês são demais. Aliás, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, né? Principalmente lá no Twitter e também no Instagram. Estamos rumo aí aos 20 mil maninhos lá no Instagram e aos 5 mil maninhos no Twitter. É sempre um prazer ter essa galera junto de mim. Então vão lá, os links estão na descrição, vai ser demais. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.